Não, é porque eu achei que você tinha gostado. Porque eu coloquei o anel no seu dedo, aí você fez uma cara de felizinha e sorriu pras pessoas. Como é que eu não ia fazer? Todo mundo olhando pra minha cara ali, ia ficar um climinha chato, né, se eu não... Não, me desculpa, eu não sabia que você ia ficar assim, eu achei que você ia gostar, não quis pressionar você, não foi nada disso. Não, tá bom. Não tô entendendo, qual que foi o problema? Qual que é o problema? Ó, o primeiro problema é que eu fiquei numa situação chata, ali, perante os seus amigos, né? E o segundo e maior problema é que, pô, a gente passou por uma situação mais difícil no nosso relacionamento agora. Você mentiu pra mim, tá lembrado que você mentiu pra mim, você fingiu que era outra pessoa, a gente tá se reconectando, voltando a ter uma confiança, né? Sim, e eu tenho certeza que a gente já passou por isso, né? Estamos passando. A gente já passou por isso. Já tá tudo bem, a gente já conversou, já te expliquei tudo. Tá meio rápido, a gente tá curtindo o nosso namoro, tamo... né? Eu não tenho essa tua pressa. Eu tenho pressa de você. Eu tenho mania de você.